Vamos pedir fogo, fogo, vem ter gostão Vamos pedir fogo, fogo celestial Este fogo nos dá poder, este fogo nos dá prazer E servindo a Jesus, este fogo a vida e o meu ser Ao chegar em tua casa, Senhor, que privilégio nós temos Ter joelhos dobrados, em segredo contigo falemos O cristão cheio de poder, pelos olhos da fé posto vem Jesus Cristo o será, e quem crer que ele vai batizar Vamos pedir fogo, fogo, vem ter gostão Vamos pedir fogo, fogo celestial Este fogo nos dá poder, este fogo nos traz prazer E servindo a Jesus, este fogo a vida e o meu ser Sobre nossas cabeças, este fogo começa a descer Ouço línguas diversas, todo crente recebendo poder Todos irmãos unidos, inimigos, amigos de Deus O anjo está batendo, querendo vencer de poder Vamos pedir fogo, fogo, vamos pedir fogo Vamos pedir fogo, fogo celestial Este fogo nos dá poder, este fogo nos traz prazer E servindo a Jesus, este fogo a vida e o meu ser E servindo a Jesus, este fogo a vida e o meu ser Amém A CIDADE NO BRASIL